Vou chamar um convidado especial, Clever Vasconcelos, professor de Direito Eleitoral, sempre conversando com a gente aqui na Jovem Pan News para entender a dinâmica das eleições. Professor Clever, muito obrigado pela gentileza, mais uma vez colaborando com a gente aqui na programação da Jovem Pan News. Obrigado pela gentileza. Daniel, um prazer estar aqui com você, com a Elisângela, sempre uma satisfação. Agora, Clever, não é incomum, né, quando candidatos, as campanhas, aquelas pessoas que fazem parte da dinâmica de um processo eleitoral, falam que o segundo turno é uma nova eleição, querendo deixar para trás aquilo que aconteceu no primeiro turno. Olhando especialmente para essa disputa aqui na capital paulista, de que forma a gente pode refletir sobre esse processo eleitoral do segundo turno? É uma campanha muito mais curta, né, não chega a um mês. Enfim, o que a gente pôde observar? Os ataques deram espaço para o debate de ideias ou o fato de um dos candidatos também ser prefeito acaba não permitindo que ele se dedique em 100%? Vimos que ele precisou, em algumas ocasiões, se ausentar de debates, não participar de debates para dar conta da agenda do dia a dia da cidade, principalmente por conta daquele temporal. A eleição na cidade de São Paulo teve uma característica muito peculiar, que foi a existência de um outsider, uma pessoa que originalmente não é da política, e que tumultuou um pouco os debates e a situação principalmente da questão da tratativa de eventual abuso em relação aos limites da legislação eleitoral. Superado esse primeiro turno, me parece que as coisas ficaram mais suaves. Os dois concorrentes, tanto o Ricardo Nunes como o Guilherme Boulos, tiveram a oportunidade de fazer um debate um pouco mais propositivo. É óbvio que o candidato Ricardo Nunes, o prefeito, ele não se expôs tanto, por quê? Porque ele sabe que o fato dessa exposição, o fato do discurso ser mais rígido, poderia prejudicá-lo na simpatia dos eleitores. Então eu vejo que foi um primeiro turno mais tranquilo, mais sereno, mas obviamente os dois candidatos querendo ter a simpatia principalmente da candidata Tabata e do Marçal, e eles procuraram ter as suas estratégias algumas vezes bem definidas, algumas vezes mal definidas, mas do ponto de vista geral, eu penso que foi um segundo turno, uma campanha mais tranquila, com debates, sem muita judicialização do comportamento de ambos, e nós teremos ao final do dia um resultado tranquilo, enfim, a finalização do processo eleitoral de maneira suave. De qualquer maneira, professor, os ataques, eles continuaram, inclusive no último debate também, né? Boulos, Nunes ali, em um certo momento se atacando, isso também faz com que o eleitor queira ver propostas e não ataques. Mas nessa reta final, são as armas que eles têm para realmente ali sair na frente? É atacar um ou outro, falar sobre a administração? E uma outra perguntinha, só para eu encaixar aqui, é na questão do Boulos. Lula não se fez tão presente nas participações, e isso chamou muita atenção com algumas viagens dele, mas ele não se pôs mesmo ali presente durante essa campanha. O porquê? Olha, Elisângela, a sua análise é perfeita, eu tinha até anotado aqui para fazer essa observação. Bom, vamos lá responder por essas duas etapas. A primeira é a chamada contra-propaganda. O que é contra-propaganda? O candidato, ele não procura falar de si, ele fala mal do outro. Quando funciona a contra-propaganda, a contra-propaganda eleitoral é permitida. Ela costuma funcionar, mas ela tem uma dosagem certa, porque o eleitor, ele sabe identificar quando o candidato usa a agressividade de maneira estratégica a ponto de desequilibrar o processo eleitoral e causar, às vezes, um malefício a si próprio. Então, eu acho que na eleição de São Paulo teve um pouco desse tipo de característica. Agora, o ponto dois que você fala da minha pergunta, da ausência do presidente Lula, evidentemente, é bem grande. Eu avalio de duas maneiras isso. Primeiro, a presença física do governador Tarcísio, junto à campanha do Ricardo Nunes pela proximidade. E o segundo, a agenda do presidente da República, nesse período eleitoral, foi uma agenda muito internacional. Nós tivemos aí eventos fora do país e ele se dedicou muito a essa questão. Eu acho que faltou um pouco de estratégia também nesse ponto e, obviamente, a candidatura do Boulos sentiu um pouco essa ausência física do presidente Lula. Mas, enfim, eu acho que, independentemente disso, a eleição é igual. O resultado, as pesquisas apontam a vitória de um candidato, mas, evidentemente, durante esse dia eleitoral, nós não podemos ficar falando muito sobre quem vai ganhar ou quem vai deixar de ganhar, porque tudo pode acontecer numa eleição. Então, é prudente esperar o fechamento das urnas. Sem dúvida alguma, Clever Vasconcelos, professor de Direito Eleitoral e Constitucional do IBMEC de São Paulo, sempre colaborando com a gente. Professor, eu pedi que o senhor aguarde um minutinho. Tem só uma informação, um chamado aqui da capital paulista. Vitor Boni, nosso repórter, está na Zona Sul, bairro de Indianópolis. Inclusive, né, Vitor, há informação que algumas pessoas têm preferência nos colégios eleitoais para efetuarem o voto. Conta para a gente como é que está a movimentação e como funciona essa preferência, esse sistema de você privilegiar algumas pessoas. Conta para a gente, por favor. Boa tarde mais uma vez. O movimento aqui tranquilo no bairro do Indianópolis, Colégio Catamarã, Zona Sul de São Paulo. Então, o eleitor que vier para cá vai encontrar uma movimentação bem tranquila, sem filas, vai, vota rapidinho, sem maiores problemas e vai conseguir fazer a sua votação sem perder muito tempo. E como você citou, lembrando que o voto é obrigatório para pessoas entre 18 e 70 anos e é opcional, facultativo para maiores de 70 anos e também para jovens de 16 e 17 anos. E como você citou também, as pessoas com 80 anos ou mais têm prioridade absoluta na fila de votação. O atendimento prioritário que também é válido para pessoas de 60 anos ou mais, pessoas com deficiência, gestantes, com crianças de colo lactantes, entre outras. Vale destacar também que para vir votar é necessário portar o título de eleitor, documento oficial com foto e o aplicativo e-título pode ser também válido como documento de identificação com foto, mas só para aqueles que têm o cadastro biométrico realizado. Então, aqui, movimentação tranquila. Quem vier votar aqui na Zona Sul, bairro do Indianópolis, vai encontrar uma situação bem tranquila para vir votar e não gastar muito tempo no processo de votação aqui neste domingo. Obrigado pelas informações. Vitor Boni, reportagem atenta da Jovem Pan News. Nós continuamos aqui o nosso bate-papo com o professor e o PP tem uma pergunta também muito importante. Professor, bom dia. Obrigado por estar mais uma vez conosco aqui, um momento tão importante. A minha pergunta vai no seguinte sentido. Qual a diferença do voto nulo para o voto branco? Antigamente, lembro que o voto branco tinha uma finalidade, quando você votava no sentido de que tanto faz quem ia ganhar. Em uma eleição, por exemplo, entre o Dani e a Eli, eu poderia votar branco, porque tanto fazia, quem seria meu candidato a prefeito ou governador. Mas parece que a legislação mudou. E é verdade essa fake news que estão divulgando por aí, dizendo que se tiver uma quantidade de 50% mais um de voto nulo ou branco, anula as eleições? Vamos lá. Duas perguntas bem questionadas aí, que muita gente tem dúvida. Primeiro, o comparecimento à sessão eleitoral é obrigatório para aqueles entre 18 e 70 anos. Comparecimento, mas a escolha do candidato não. O que eu sempre digo, o comparecimento, o voto é obrigatório, mas a escolha do candidato é facultativa. O que quer dizer isso? Nós valorizamos a liberdade de manifestação do pensamento. Significa dizer que o pensamento negativo de nenhum candidato ser escolhido também é valorizado pela Constituição. Nós não temos aqui o voto facultativo, mas nós temos a faculdade de não escolher. Existe no Brasil a denominada excusa de consciência, política filosófica ou religiosa. Você pode deixar de praticar algum ato que a lei determine por alguma desculpa religiosa, filosófica ou política. Nesse caso, você tem essa escolha. Então, o voto branco é o fato de você concordar em comparecer, mas não concordar no candidato. Na tecla, na aula eletrônica, não tem a tecla nulo, só tem a tecla branco, justamente para isso. O voto nulo é o voto errado. Ele é o voto errado propositadamente, quando você digita um número que não existe e confirma, ou quando você digita um número por erro do eleitor e confirma. É o voto errado, portanto, e que não é recomendável. Mas, em ambos os casos, tanto o voto nulo quanto o voto em branco, nos termos do artigo 77, parágrafo 2º da Constituição, eles são votos inválidos. Ou seja, votos brancos e votos nulos têm o mesmo significado. Vão para onde? Para a lata do lixo. Não entra em contagem nenhuma. Agora, a segunda questão. Sobre se a maioria dos votos nulos determinados pelo eleitor tem a faculdade de contaminar uma eleição. Não, porque os votos nulos são inválidos. Agora, tem uma diferença no Código Eleitoral dos votos anulados, eu não falei nulos, anulados pela determinação da Justiça Eleitoral por algum defeito nas urnas eletrônicas, desde que essa votação supere a maioria absoluta dos votos existentes naquela circunscrição. O que é muito difícil ou quase impossível. Então, a resposta jurídica correta, se os votos nulos anulam uma eleição, não anulam. Não anulam uma eleição. Clever Vasconcelos, ao vivo com a gente. Próxima pergunta, José Maria Trindade. É interessante essa avaliação, porque existe muita fake news, né? A diferença de voto nulo, votos anulados. Os votos anulados, por exemplo, são quando um candidato ganha, e tem a maioria dos votos, e aí ele é inviabilizado, e aí os votos são, na verdade, anulados, e aí é preciso uma nova eleição, porque a maioria dos votos foi anulada, né? Que é o caso de uma eleição suplementar. Professor, a gente previa uma judicialização muito grande, ainda é prever, porque alguns casos vão subir para o Tribunal Superior Eleitoral, e isso vai demorar. Há casos em que o prefeito exerce o mandato e o processo ainda nem chegou aqui ao Tribunal Superior Eleitoral. O senhor, defensor árduo da justiça eleitoral, acha que é mesmo preciso a justiça eleitoral? Ou acha que a justiça eleitoral pode ser substituída por uma justiça qualquer, ou a justiça? Olha, eu entendo que a justiça eleitoral é um dos repositórios de confiança do brasileiro. Eu estou no ramo há 30 anos, não só como professor de direito eleitoral, mas já trabalhei em vários mandatos como promotor de justiça eleitoral no Ministério Público Eleitoral. A justiça eleitoral é um exemplo para o país, um exemplo de funcionamento e um exemplo de dedicação. Nós temos aí a urna eletrônica, que é um grande sucesso. Os resultados eleitorais do Brasil são verificados instantaneamente. Eu já acompanhei várias vezes, várias apurações, transmissão de dados. É de uma eficiência enorme o trabalho da justiça eleitoral. A justiça eleitoral não funciona só no período eleitoral, como você disse muito bem. Porque depois de encerrada a votação, nós temos aqui a análise de eventual abuso do poder econômico, abuso do poder político, que pode ocasionar até a cassação daquele que foi eleito irregularmente. Então, esse trabalho é um trabalho muito importante e quero deixar bem claro uma coisa aqui. A justiça eleitoral, ela não possui carreira própria. Ou seja, os juízes eleitorais, os ministros eleitorais, eles têm mandato. Eles têm mandato de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois, e são emprestados de outra justiça. Isso é importante, que nós não tenhamos uma carreira própria, tanto no Poder Judiciário, quanto no Ministério Público Eleitoral, para que não ocorram vícios e permanência durante muito tempo dessas autoridades em cargos relevantes que julgam políticos. Então, eu entendo, Zé Maria, que a justiça eleitoral brasileira é um dos principais repositórios de confiança da nossa sociedade, agindo com equilíbrio, sensatez, eficiência e extremamente organizada. É isso. Cleber Vasconcelos, professor de Direito Eleitoral e Constitucional. Na nossa entrevista com o Cleber Vasconcelos, professor de Direito Eleitoral e Constitucional do IBMEC, Gustavo Segret, perguntou sobre os crimes cometidos por candidatos. Você iniciava a sua resposta, né, professor? Vou pedir para retomar, por gentileza. Obrigado, Daniel. O Segret tinha me perguntado o que os candidatos não podem fazer no dia de hoje, né? Vamos lá, eu linkei alguns pontos aqui. Eles não podem pedir votos, porque isso não é permitido no dia da eleição, porque a legislação eleitoral proíbe. Eles não podem fazer carreatas também. As carreatas políticas no dia de hoje são proibidas pela legislação. Eles também não podem fazer lives nas redes sociais, por exemplo, lá no Instagram, realizar uma live, ficar batendo papo com os seus seguidores, porque, da mesma forma, isso caracteriza influência no processo eleitoral. Da mesma forma, os candidatos não podem fazer postagens nas redes sociais, no X, no Facebook, no TikTok, no Instagram, da mesma forma, porque isso influencia o eleitor no dia da eleição. Os candidatos não podem distribuir santinhos físicos, porque isso é crime de boca diurna. Então, esses são os principais pontos que os candidatos devem ficar atentos. Da mesma forma, os candidatos não podem ficar parados o dia inteiro em frente às sessões eleitorais, às zonas eleitorais, fazendo corpo a corpo com os eleitores, porque isso caracteriza desequilíbrio do processo eleitoral, onde, no dia da eleição, o eleitor deve estar livre para votar e formar o seu convencimento sem influência externa. Agora, professor, há pouco trouxemos um trecho do pronunciamento da ministra Carmen Lúcia. Ela chegou a responder questionamentos dos jornalistas. Enfim, em resumo, tranquilizando, o país trata-se de uma eleição sem grandes novidades, transcorrendo sem nenhum tipo de problema, mas já adiantando as informações pormenorizadas, detalhadas, que serão divulgadas após a conclusão do processo. Que tipo de reflexão a gente deve trazer para o nosso público em relação a esse processo eleitoral de segundo turno? Quais são os recados até aqui? Algumas horas já de votação, cinco horas da tarde, os colégios fecham, as urnas são encerradas. Enfim, o que chamou a atenção dessa fala da ministra Carmen Lúcia? O Tribunal Superior Eleitoral, a função dele nas eleições municipais é uma função de administração da justiça e função recursal. Ele analisa recursos. O Tribunal Superior Eleitoral, ele só é foro, só é juízo de resolução de eleição quando é uma eleição presidencial. Por isso que o clima é super tranquilo em Brasília, por dois motivos. Primeiro que Brasília não é município, faz parte do Distrito Federal, não tem eleição. E segundo, porque o Tribunal Superior Eleitoral só recebe os dados, eu digo só no bom sentido, recebe os dados das sessões eleitorais do Brasil inteiro fazendo essa totalização. Então, o clima é tranquilo, toda eleição de segundo turno é uma eleição mais serena, onde só existem dois candidatos, não há eleição proporcional para vereador, portanto, não é uma eleição pulverizada. Então, do modo geral, a administração da justiça eleitoral está super bem conduzida, ministra Carmen Lúcia está de parabéns, o Tribunal Superior está de parabéns, e eu tenho certeza que uma vez fechadas as urnas, em poucas horas, nós teremos o resultado de todas as eleições municipais brasileiras. Isso é um exemplo para o mundo inteiro de eficiência da nossa querida e estimada justiça eleitoral. Professor, eu quero puxar aqui até um outro assunto. A esquerda, ela nunca foi um fenômeno, assim, municipal. E nessas eleições, não foi diferente. O centro tem ganhado mais espaço? Olha, eu sempre digo, Elisângela, que a eleição, ela sempre tem um caráter pendular. Ela vai para um lado e vai para o outro. Por quê? Porque o eleitor, ele sempre imagina o seguinte, eu quero que o político resolva o meu problema. Só que, de fato, quem resolve os nossos problemas somos nós e a sociedade. Nós não podemos confiar na mão de terceiro para que esse terceiro resolva os nossos problemas. O ex-presidente norte-americano JFK, ele sempre falava o seguinte, não pergunte o que o seu país pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Então, sempre existirá uma insatisfação. Uma insatisfação com a esquerda, uma insatisfação com a direita e isso é pendular. A cada quatro, oito anos, isso sempre vai acontecer porque a política é um dos fenômenos sociais relevantes. Mas o principal fenômeno social relevante é o fenômeno de mobilização da sociedade em benefício dela própria. Agora, professor, tem uma informação, uma notícia de dois dias atrás que, claro, chama a atenção de qualquer pessoa. tribunal regional eleitoral identificou doze candidatos vencedores que teriam conexão ou algum tipo de ligação com o crime organizado. Todas as informações reunidas dessa apuração do TRE foram encaminhadas para o Ministério Público para providências futuras. Eu queria pedir sua análise e reflexão sobre esse episódio, algo que parece novo, mas há quem diga que, de certa maneira, isso sempre aconteceu em maior ou menor medida. De que maneira a justiça eleitoral e os órgãos competentes terão de se preparar para esse cenário, a entrada do crime organizado no processo eleitoral? E de que maneira as ferramentas necessariamente que já constam na nossa legislação poderiam ser utilizadas para impedir que esses candidatos com ligação com o crime organizado apareçam no cardápio de opções para o eleitor? Excelente a sua pergunta, Daniel. Essa pergunta tem que ser explorada e esclarecida para o seu telespectador no seguinte sentido. O fenômeno jurídico que combate, que pode combater o crime organizado na campanha eleitoral, nos candidatos que utilizam desse artifício, é o abuso do poder econômico. Por que o abuso do poder econômico? Porque muitas vezes esses candidatos utilizam valores para a sua campanha eleitoral que são valores ilegais, oriundos de fontes ilícitas, como por exemplo, pessoa jurídica, porque pessoa jurídica não pode realizar financiamento de campanha eleitoral, e pessoas jurídicas de fachada que lavam dinheiro público. então nós temos um cardápio enorme para explorar para que o Ministério Público Eleitoral, principalmente, o Ministério Público Eleitoral, empenhe esforços para descobrir a origem desses valores que financiaram essas campanhas eleitorais. isso com a ajuda da Justiça Eleitoral, através do que? Da quebra de sigilos bancários, da quebra de sigilos fiscais, obviamente, se valendo do Poder Judiciário, para que? Para que nessas ações de investigação judicial eleitoral, as famosas AIGES, se possam constatar alguma ilegalidade no abastecimento econômico dessas campanhas. Uma vez verificado que há utilização dessa ponte ilegal de recursos, existe a possibilidade de cassação do mandato daquele determinado político e realização de eleições suplementares. Então, é muito importante dois braços aqui nesse processo eleitoral. Primeiro, o braço do Ministério Público Eleitoral e o braço do Poder Judiciário na sua especialidade eleitoral no sentido de colaborar para a descoberta da verdade se esses valores estão contaminando o processo eleitoral. A legislação já prevê que o abuso do poder econômico ele é motivador para a cassação de mandatos. Então, aquele político que foi eleito com esse tipo de financiamento ele corre um sério risco de perder o seu mandato de prefeito agindo dessa forma. hora certa aqui na Pan uma hora e cinco minutos e o PP tem uma pergunta. Professor, o Segré perguntou o que o candidato não pode fazer. Agora, eu queria entender o que o eleitor não pode fazer no dia de hoje. Outro dia, eu estava vendo que o eleitor, por exemplo, não pode chegar na sua rede social e falar votem no candidato tal. Mas ele pode falar eu votei no candidato tal. Ou seja, uma coisa seria crime eleitoral, outra coisa não seria crime eleitoral. outro ponto que eu nunca entendi também é que a boca de una é proibida no Brasil e deve ser proibida. Mas o derrama, por exemplo, que é aquilo que os candidatos fazem nas vésperas das eleições, de jogar os santinhos no chão na zona eleitoral, teoricamente seria uma forma de boca de una, mas é permitido. Então, qual que é o limite? Primeiro, eu me filio aqui ao desembargador Silmar Fernandes do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. Eu vi essa semana uma entrevista dele aqui na Jovem Pan conversando com vocês, ele sendo contra a distribuição de santinhos físicos, porque hoje em dia a eleição não é mais analógica, a eleição é digital, não é? A gente percebe que muitos candidatos fazem campanhas digitais, então pra que manter o santinho físico se ele serve pra entupir boca de lobo na cidade e depois tem alagamento e aí quem é o culpado é aquele sujeito que fez a campanha eleitoral. Eu até recomendo que o candidato e os eleitores tenham restrições a esse tipo de comportamento de receber o santinho, pegar no chão e, enfim, fazer a votação naquele papel que tá sujando a cidade. O candidato sujismundo, né? O candidato que colabora pro não embelezamento da sua cidade. Então, eu entendo que o fato de você ter o derrame dos santinhos, isso não caracteriza a boca de urna, por quê? Porque esses candidatos fizeram o derrame no dia de ontem e aí, em volta do colégio, fica tudo branco, sujo, as calçadas. Isso não é crime. Por isso que eu digo, eu faço a sugestão aqui, que o legislador, os nossos deputados e senadores, proíbam a distribuição de santinhos em matéria eleitoral, facilitando a digitalização da campanha que já é uma grande realidade. Então, esse é o ponto. Você me perguntou algo mais que eu não respondi? Não, não, era isso mesmo, professor. Segundo ele, informações do estúdio respondido em 100%. É isso. Então, tá bom. Muito bem, nós conversamos, então, com o professor Clever Vasconcelos, professor de Direito Eleitoral e Constitucional. Muito obrigada pela sua participação e volto sempre aqui, foi muito esclarecedora, viu? Obrigado. É isso, seguimos com outras...